Falando ao programa Microfone Aberto da Rádio 89FM, nesta terça-feira, 12 de novembro, a titular da Delegacia de Atendimento à Mulher, em Açú, doutora Juliana Oliveira informou que Diego França, de 32 anos de idade, foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio contra a própria mãe. Diego França de Moraes incorreu no crime de tentativa de feminicídio, cujo procedimento está tramitando aqui na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Açú. A ocorrência foi registrada na tarde de ontem, dia 11, no bairro Frutilândia, em Açú. A gente foi acionado via Copom, para dar apoio inicialmente à RP, que veio até o local, chegamos juntos aqui. Ao chegar no local, se encontravam os vizinhos aí, e a residência se encontrava fechada. O filho da senhora, que esfaqueou a mãe, ele estava trancado dentro de casa e não abriu a porta. Após ser agredida por Diego, sua mãe, Maria das Graças de França, foi socorrida para a unidade de pronto atendimento Milton Marques, no bairro Alto, São Francisco, onde foi atendida e está fora de perigo. Ele foi, inclusive, autuado em flagrante e levado, ainda ontem à noite, para o sistema prisional de Caraúbas, onde ficam os presos provisórios e também onde permanecerá à disposição da justiça. www.azultododia.com.br Você, por dentro da notícia.